Estas são imagens captadas esta manhã pela Guarda Costeira Italiana. Mais um dia de operações de salvamento no Mediterrâneo. Nas últimas horas, foram salvas cerca de 2.900 pessoas à deriva. Ao todo, em pouco mais de 24 horas, 21 operações de salvamento envolveram além da Guarda Costeira Italiana, navios de guerra britânicos irlandeses e espanhóis. Não são ainda conhecidas as nacionalidades destes imigrantes. Os líderes europeus decidiram acelerar os processos de repatriamento de imigrantes sem o direito à condição de asilo político ou humanitário. Mas a medida não abrandou, nem aparenta desencorajar a imigração ilegal. Este ano, já morreram cerca de 2.000 pessoas no Mediterrâneo. Quando tentavam chegar de barco a Itália ou à Grécia, 200.000 conseguiram mesmo chegar à Europa. Mais 30.000 que em todo o ano de 2014.